A Assembleia do CIMA, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Era de Pina, mais uma vez, vieram a discutir o reajuste salarial dos servidores, como forma de insatisfação pela perda de algumas gratificações e por não concordar com o reajuste de salário de carros comissionados em 100%. Dentre as reivindicações, os servidores, juntamente com o CIMA, pedem apenas o cumprimento das leis que os favorecem. Eu quero falar aqui a questão do reajuste salarial, porque, como a secretária colocou que não há proposta de reajuste para conosco, só que ela esquece uma coisa, que 7,97% já é nosso por direito, que é o reajuste que o governo federal nos deu. Agora, se a secretaria não está organizada, não é problema nosso, é problema deles. Nós só queremos uma coisa, o que é nosso por direito, e temos ainda a contrapartida da prefeitura. Então, eu vejo aí essa reforma administrativa que está sendo feita, que nada mais, nada menos, é do que reajuste para o secretário, para o secretário adjunto, quer dizer, ficando mais bonitinho, executivo, estão querendo mudar o nome. Servidor público, tenho até receio em estar aqui à frente, por estar num período probatório, onde a nossa amiga acabou de sair daqui da frente, comentando essas questões, que até o momento, particularmente falando, eu não percebi algo assim, a minha pessoa, né? Eu não senti essa questão de perseguição política, quero deixar isso bem claro, está certo? Agora, é lógico que o que a gente está aqui fazendo hoje é reivindicando os nossos direitos. A gente não está afrontando ninguém, mas sim correndo atrás de algo que nos pertence, né? A questão do reajuste salarial, sempre ouvi falar que a classe sempre privilegiada, eu acredito pela quantidade de servidores, sempre foi a educação. E eu vi comentários ali, onde eu estava sentado, próximo, sobre justamente essa questão, que quando acontece a assembleia do sindicato, é batido muito a questão do professor. E aí, todos os outros cargos, funções, se sentem, como é que eu posso me expressar assim, desprivilegiados, digamos assim, em relação à busca de piso salarial de outras categorias. Eu, por exemplo, sou efetivo como eletricista do município. Então, a gente já tem a periclosidade, porque é lei federal, e até mesmo assim, no meu primeiro salário, eu lembro que eu não recebi. Eu tive que fazer um requerimento, né? Ou seja, mesmo sendo lei, já era para ser uma coisa automática. Então, se você é eletricista, tem uma lei que lhe protege, que lhe garante ou salubridade, ou no nosso caso, a periclosidade, então, não haveria necessidade de requerer, né? Já é lei, coloque, né? Então, sempre ocorrem essas questõezinhas administrativas, que terminam se tornando um constrangimento, assim, para os servidores. É, eu estava fazendo contas, e diante de um aumento para um secretário, eu me enchi de pose para vir até aqui. Um secretário, 100% foi? Foi 100%? Ora, se um secretário conseguir um aumento de 100%, por que a gente não ousar? Eu acho a proposta de Tiago perfeita para um sindicato, que na hora que o sindicato chega, os governos, às vezes, põem o tapete vermelho, dependendo do ano, e depois do governo Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, o sindicato não é o mesmo, realmente não é, mas ele tenta. Acontece que não consegue fazer tudo o que a gente quer, porque o Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso grande presidente, ele fez isso com o sindicato. Porém, eu vou ousar na minha proposta. Fiquem à vontade, não precisa, porque o Will está fazendo aqui, vocês votarem, porque a gente já tem uma intimidade de muito tempo, né, conversando. Eu quero dizer que, se o secretário tem 100%, o zelador Liliane, que veio aqui, adorei, porque nunca vem outra função realmente aqui, Alexandre, que eu não conhecia como eletricista, né, foi um prazer, e a gente acaba, já vindo duas categorias aqui, isso é importante para esse sindicato que trabalha. Técnico e enfermagem, eu não estava aqui, desculpa, então isso é bacana. E eu vou ousar no nosso aumento. Vou ousar porque o prefeito ousou quando ele colocou 100% para o secretário. E vou ousar porque Sibélia Raiz, no ano que Valdeir Batista era prefeito, eu não me lembro bem, eles conseguiram colocar para nós 30% de aumento. Sibélia Raiz, não sei se vocês lembram, funcionava em frente ao Seru, uma casinha do Sintep, e ali nós tivemos um aumento de 30%, que o então prefeito Valdeir Batista não fez objeção. Porque o objetivo dele era não fazer o PCC, que ele tinha até 2010, o PCCR, né? Então, como Valdeir deu 30%, as coisas não pioraram. O que vem para o município aumentou. Ou eu estou enganada? Aumentou o servidor, o número de servidor, tudo bem. Mas aumentou também a nossa condição. Então, eu acho que a gente pode ousar para todos, em nome de Liliane e de Alexandre que vieram aqui, 25%. Nossa, 25% é muito. E 100%? Então, veja, nós temos uma proposta, o sindicato tem a dele, mas aí o prefeito vai ter a dele. E eu acho importante a gente ter essa discussão para que ele saiba que nós sabemos que as coisas melhoraram. Se eu ainda tiver minuto, eu vou fazer uma... Eu vou recordar rapidinho que quando a gente teve acesso ao portal da transparência, que a gente tinha acesso na época de Isabel Alancar, em janeiro vem um milhão de reais. Em fevereiro vem um milhão e quatrocentos mil. Um exemplo. Em março só vem novecentos mil. Cabe a organização da secretária manter esse dinheiro. Em junho vem dois milhões. Ele tem uma diferença de um mês para outro, Tiago. Não sei se vocês tiveram esse acesso. Então, cabe a secretaria se organizar. O ACI ainda veio para acabar de fechar com os 25% que a prefeitura tem de contrapartida. Então, nós vamos ousar. Anote, por gentileza, 25%. Nós apresentamos uma proposta pela qual se tornasse referência para abrir o debate. Felizmente, servidores vêm aqui e comprovam que nós podemos, sim, ousar mais. Comprovam. Nós não poderíamos vir aqui sem proposta, como a secretária está. Como a prefeitura está. Nós sabemos das nossas necessidades. Por isso que nós, do sindicato, queremos dizer que nós retiramos nossa proposta. Nós já estamos aqui, apresentamos como proposta, defendendo a proposta da companheira servidora de 25% para todos os servidores e 23% para o setor da educação com o Fundeb. Então, nós retiramos a proposta de 23% da educação e 15% para todos os servidores. É a nossa decisão como sindicato e que nós esperamos que vocês entendam que não é nada de recuar o sindicato. Ao contrário, é de avançar bastante. Primeiro, foi uma proposta de servidor. Segundo, estamos aumentando o valor.